Pessoal, nesse vídeo quero ensinar pra vocês a fazer um moicano degradê com pigmentação. É isso mesmo, pessoal. Nesse vídeo eu quero ensinar vocês o passo a passo de como eu faço o degradê com pigmentação aqui na minha barbearia, certo? Então, eu já venho limpando o cabelo, como todos vocês sabem, que é uma parte da técnica que eu uso, que é muito importante, é a limpeza do cabelo. E eu já venho com o meu pente número 2 com esse movimento. A parte de trás, como eu quero preservar, eu venho utilizando o movimento em C, certo? E a parte de cima eu venho utilizando o movimento reto. Vocês veem que eu já fiz uma leve marcação na parte de cima. E agora eu venho criando a minha segunda marcação, que é a com a zero, tá? Essa máquina que eu tô usando, pessoal, é a WMark NG108. A gente tem ela em estoque aqui na nossa loja Premium Barbie. Então, se você tem interesse em adquirir uma máquina com custo-benefício e qualidade, fala com a gente que a gente tem o melhor preço pra você, tá? Vamos continuar. Venho com a minha zero alta, tá, pessoal? Venho fazendo uma linhazinha ali. Aquelas linhas base pra me construir o meu fade. Com pente 1,5 na alavanca alta. Eu venho trabalhando em movimento C, preservando essa minha aresta, porque eu quero trabalhar com essa aresta bem quadrada. E venho sempre limpando com pente, pessoal. Essa parte de trás, ó, é muito importante passar essa máquina várias vezes, porque a parte de trás não é regra, mas geralmente ela tem mais densidade de cabelo. Então, eu venho trabalhando assim com bastante paciência, bem objetivo, passando a máquina diversas vezes no mesmo local e sempre passando no sentido que o fio cresce. Então, pega essa dica aí. Sempre passa a máquina no sentido que o fio cresce. Agora, sem mais delongas, venho trabalhando com meu pente em alto, aí só em cima das marcações. Esse degradê aí, eu tô fazendo ele de cima pra baixo. Vocês percebem que eu venho sempre jogando para fora em movimento C. Porque criando um degradê específico para esse meu cliente, certo? Ele quer bastante aresta, a aresta é quadrada, então a gente vem criando isso. E para isso, a gente precisa de um movimento que preservem. Esse movimento é um movimento em C. A gente continua sempre passando no sentido que o fio cresce. E em todos os fios, a gente vem trabalhando com o movimento em C. Agora, com o meu pente número 4, eu venho aí fazendo essa conexão do cinza para o escuro. Percebem que o mesmo movimento sempre é a mesma coisa. Ele prevalece o movimento em C para preservar. Com o pente meio, pessoal, eu venho trabalhando agora em cima da marcação. Com ele alto e baixo, eu venho sempre alterando a alavanca. Venho trabalhando aí sempre em cima dessas marcações. Trabalhando agora com a zero alta, eu venho retirando qualquer tipo de detalhe que tenha nesse fade para ficar um fade bem limpo e bem bonito, certo, pessoal? E agora que vem o segredo, pessoal. Eu venho com todos os pentes de cima para baixo, utilizando eles bem rápido, certo? Sempre intercalando a alavanca, mas bem rápido. Agora, pessoal, eu venho fazendo o acabamento dele, certo? Com a minha máquina de acabamento. Você pode escolher a máquina da sua preferência. Nesse caso, eu estou usando o Andetelle. Sem fio da UOL. Venho fazendo esse acabamento com o maior calmo do mundo. Só fazendo esse arco, esse contorno. Percebo que esse pezinho dele é bem dentro mesmo. E aí eu acabo não entrando muito, porque eu já percebi que ele é bem realçado já. Venho fazendo esse movimento aí, deixando essa pequena linhazinha, para que esse resto eu venha trabalhando com a minha shaver, tá, pessoal? Venho fazendo isso. Com ela mesmo, eu venho retirando a linhazinha da parte baixa. Então fica um restinho de cabelo ali, que eu posso vir trabalhando com a minha shaver ou com a minha navalha, para que eu consiga fazer esse degradê o mais limpo possível. Agora já raspei tudo e venho com a minha shaver só finalizando e deixando mesmo na pele. Aquele disfarce bem bonito, bem visível e bem legal para vocês. A shaver que eu estou usando é a shaver da W Max, tá, pessoal? Máquina incrível e com custo-benefício muito baixo. E vou repetir para vocês, Premium Barbie tem tudo para você, que é barpeiro. Agora, para definir qualquer tipo de marcação que tenha nesse cabelo, eu venho com a minha tesoura, certo? Venho fazendo esse movimento aí, pessoal, ó. Se chama putt cut. Esse movimento, ele vai me ajudar a deixar aquele degradê bem pontilhado, bem bonito, bem visível para vocês. Eu fazendo sempre esse movimento, eu gosto bastante dessa técnica para polir o meu degradê. Com o meu degradê polidozinho, eu venho dando aos últimos acabamentos com a minha tesoura de desbaste só em cima de locais que eu acho mais escuro, para que esse sombreamento fique bem ajustado e bem bonito. Tá, pessoal? Venho nas partes mais escuras, principalmente na área da aresta ali, que é a área mais cheia, só trabalhando com a minha tesoura dentada, minha tesoura de desbaste. Com o meu degradê finalizado, essa parte lateral, pessoal, eu venho para a parte de pigmentação. Uma das partes que eu mais gosto de fazer também. Olha, pessoal, eu deito o meu cliente, deixo ele bem confortável, e aí sim eu venho começando a minha pigmentação, tá? Eu começo dessa forma e explicando que cada um tem sua forma de fazer. Eu gosto dessa forma, eu me adaptei e tenho um belo de um resultado assim. Aplico a minha pigmentação primeiro nesse acabamento frontal dele, ó, e venho espalhando com o meu pincel, ó. Esse pincelzinho chanfrado, eu venho aplicando, ó, e venho espalhando dessa forma. Vocês percebem que com o meu próprio pincel eu venho espalhando. Assim eu vou conseguir ter mais aderência aí na hora de fazer esse espalhamento da tinta, né? A tinta que eu uso, para quem vai me perguntar, quem quer saber, é a 0.1 da Max Tom, tá, pessoal? Eu gosto muito de utilizar essa tinta, me dá um resultado muito bom. E uma durabilidade também, tá? Eu venho espalhando para vocês. Muito interessante disso é esse pincel. Sem esse pincel você não consegue fazer uma pigmentação tão perfeita como essa. Depois de ter aplicado nesse meu acabamento frontal, pessoal, e ter espalhado a tinta bem com o meu pincel chanfrado aí, ó, eu venho partindo para a segunda parte, que é alinhar essa tinta, esse acabamento com a navalha. E um segredo bem legal é que eu gosto de deixar a navalha bem para fora, para mim ver realmente o que eu estou fazendo. Aí, pessoal, eu venho alinhando esse meu acabamento, ó, dá um toquezinho bem sutil, nada de entrar demais, ó, para deixar bem perfeito mesmo. E aí, pessoal, eu venho na parte do acabamento sempre esticando a pele, ó, estico a pele bem e venho trabalhando, pessoal, ó, deixando bem alinhado, produzindo esse corte e esse acabamento bem definido. Com o contornete eu venho retirando só aquele contorninho que está passando alguma coisinha, que está passando o contornete com álcool, e aí eu deixo bem perfeito mesmo. Olha que legal, olha que técnica legal. E já vai ficando bem bacana mesmo esse acabamento frontal. Agora, pessoal, eu venho aplicando tinta nas minhas arestas aí, ó, fazendo esse movimento, ó, pessoal, aplicando com o meu pincel mesmo de aplicar, ó, mexer a tinta, eu venho aplicando em todo essa aresta desse moicano. Vocês percebem que eu venho aplicando uma quantidade generosa em toda essa minha aresta, só na aresta, tá, pessoal? E daí eu venho com a escovinha e venho espalhando essa tinta bem, ó. Vocês percebem que eu venho realmente aplicando com força e espalhando ela dessa forma, ó, pessoal, ó. Agora, pega uma escovinha, limpa, e venho espalhando para a parte de baixo, ó, pessoal, ó. Eu gosto de vir sempre espalhando, agora acabam a mão bem mais leve. E outra coisa bem interessante é que eu tenho que deixar bem igual as linhas, né, para não ficar nada passando, para ficar um disfarce bem legal dessa tinta. Eu venho sempre puxando ela, ó, vocês percebem que eu venho trabalhando, ó, sempre puxando para baixo, com a mão bem leve mesmo. Agora, com o meu pincel, pessoal, ó, eu venho espalhando para baixo, ó. Olha a forma que eu venho fazendo, que legal, a mesma forma que eu fiz na lateral. Eu faço para disfarçar essa parte de baixo. Aí, ó, venho retirando sempre nesse sentido para baixo. A partir desse momento que você começa a espalhar tinta, você basicamente já finalizou sua pigmentação. Aí vai, pessoal, de feeling. Feeling é percepção. Você vai percebendo onde precisa melhorar. E vai aplicando esse movimento aí, ó, com o pincel em todo o cabelo. Pessoal, o resultado é garantido. Fica muito bonito. Eu vendo esse serviço na minha barbearia por trinta reais cabelo e barba, tá bom? Quando é um cabelo mais simples, eu consigo fazer até por vinte. Mas é um serviço que, em geral, dá para você ganhar muito dinheiro. Agradar o teu cliente para ele sair para a festa, o evento e ficar muito chique com esse degradê. Mais do que top, tá, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa aí teu comentário, tua curtida. Que vai ajudar muito a gente a continuar produzindo esses conteúdos, tá bom? Agora eu vou acelerar o vídeo aí para vocês. Mas vocês já vão vendo que já fica no main top. Esse meu... Essa minha pigmentação. E é isso, pessoal. Um abraço do Júnior Barbeiro. Até o próximo vídeo. Júnior Barbeiro. Júnior Barbeiro.